Música Galera, tô com as paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Undown Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje, novidade aqui para vocês aí, ó Missão secreta, tá? Que tá disponível somente para alguns aí Acabei de fazer a missão E conseguir aí o cristal de regeneração, tá vendo, ó? Item exclusivo aí De uma missão realmente secreta, tá? E essa aqui é a premiação aí que a gente ganhou Eu gravei aqui o vídeo E eu vou... a gente vai fazer aí um react, né? Vou mostrar para vocês aí, tá, galera? Primeiro deixa eu clicar aqui É de início, tá? Arsenal Então agora a gente tem o material 420 aí para poder estar produzindo isso daqui, tá? O Santi que tá ajudando aí a galera É... Demais aqui Deixa eu até ler aqui o que ele tá comentando, beleza? Ele tá explicando ali, né? Essa... É... Que não tinha aparecido ali, tá? Então focar aí Eu não sei, tá? É... Eu vou focar aí primeiro em fazer esses três aqui Tá adicionando esses três aí, beleza? Mas provavelmente deve ser aquele mesmo esquema da arma Que você faz 15 para pegar o dourado, né, galera? Porém eu não tenho o material suficiente para estar fazendo os 15 aqui Então eu vou fazer o material É... Necessário para estar preenchendo ali as quatro unidades, né? Agora vamos ver, ó Obtém dois atributos adicionais aleatórios, tá? Olha aí, ó Deixa eu ver o que pode... Armadura Esse aqui é armadura Armadura máxima Acho que todas são a mesma coisa Não, esse aqui é resistência crítica, tá? Esse aqui ele vem PV, tá? Esse aqui de selo Colpe dano por debilidade Tá? Não vai ter nenhum aí de danos Por dano, né? Esse aqui é o que a gente montou ali de início Esse aqui é o quê? Perforação de armadura e dano Olha, esse aqui é bom, hein, galera? Beleza? Eu vou produz... Vamos produzir isso aqui logo Para ver o que acontece Vamos produzir esse daqui, ó Vai acontecer aí, galera Nossa, velho Vai preencher lá E, ó Já deixa o likezão aí Para fortalecer, tá? Para o vídeo ganha... Ah, veio normal, tal Dano 19 Perforação de armadura 7 Então a gente pode estar tentando aí, ó Continuando Utilizando Eles aí, ó Esse objeto de... Vai Boa, galera 206, cara De classificação aí O dano agora aumentou em 19 Mano, esse aqui ficou muito legal Tá? Eu já tô com esse aqui Que ele aumenta a força de habilidade Se eu fizer outro de dano Eu vou ter que preencher ele aqui, né, galera? Caramba, hein, velho Então a gente pode estar utilizando dois anéis Desse daqui, tá? Ó Dois desse daqui Agora eu escolhi outro aqui Tá? Vou mostrar já o evento para vocês Esse aqui ele vai dropar o quê? Armadura máxima? Boa Esse aqui... Resistência crítica e armadura Tá? E esse outro aqui? PV máximo, né, galera? Será que dá para colocar... Eu vou fazer isso daqui, ó Armadura máxima Para dar sorte Produzir Sim Bom aí, tá, galera? Certo? Isso daí agora, ó Lendário Bora, lendário Não veio armadura máxima Ah, então a gente pode estar adicionando ele Pode estar fazendo outro desse Deixa só eu tirar Esse daqui, galera Ó Não, entendeu? Ó Então tem o... O formato ele tá aqui Certinho Deixa eu tirar esse daqui Tá vendo? Então a gente... Nesses daqui que estão com os anéis A gente pode estar equipando Então eu posso estar tentando fazer outro daquele de dano Será? Vamos ver, ó Adicionei ele aqui Tá? É... Vou adicionar esse aqui que a gente fez agora Tá ok? Ó 211 de dano Vou adicionar esse daqui também, tá? Foram 269 Qual que é a classificação desse daqui? 269 Então, com força de habilidade Beleza? Agora a gente tem que escolher outro Eu vou escolher outro desse daqui Será que a gente pode estar utilizando dois? Tá? É, eu vou fazer esse teste aqui, tá, galera? Porque esse aqui eu não achei resistência crítica e armadura Tá? Será que pode estar utilizando dois? PV máximo Vamos fazer isso agora, tá, galera? Assino armadura, PV máximo Vamos testar esse aqui agora Já deixa o likezão aí Vamos lá Se você tava com essa dúvida também Agora vamos... Vamos ver Esse daqui, ó Tá, veio o outro aí, tá, galera? Vamos ver Então a gente pode estar utilizando dois Sim, ó Olha que legal, galera Perfeito isso daqui, ó Adiciona ele Confirma Olha aí Do 113, tá? Então a gente sobrou Conseguiu fazer todos aqui Eu posso... Tá vendo aqui a classificação? Não sei se você tinha percebido isso, tá? É... Do Tano Então vou fazer outro Sobrou 100 Vou fazer... Deixa eu ver Dá pra gente poder estar... Aqui é pra... Se caso você quiser transferir os atributos Quando você fizer um ou outro Aí... Vamos ver isso daqui agora, ó Vamos fazer o Tano Olha o Tano Produzir ele agora Mais um Tano Tomara que venha uma classificação maior Do que eu tenho lá Tá? Eita, dois Eita, dois Eita, dois 250 E vem um roxo Esse aqui... Ah, cara Esse aqui ainda meu tá... Tá melhor, ó Ó, a gente consegue estar adicionando ele Ele tá 269 Esse tá 250 Aqui ele tem resistência A dano por debilidade Né? Esse aqui ele tem Força de habilidade 40 E tem 3 aqui, tá vendo, ó 177 de classificação É... Dano 21 Resistência... É... Danos por animais Resistência, dano Redução Tá, vamos tentar transferir então, galera Pra ver como é que funciona esse daqui, ó Vou adicionar aqui, ó É... Eu vou adicionar esse Tá? Vou adicionar esse daqui, ó Transfere e custa mil Então, ó lá Classificação de atributos 177 Deixa eu ver se tá ao certo aqui Peraí, deixa eu ver se tá certo Transferir ele aqui, ó Beleza? Esse... Esse daqui é o que eu tenho Caramba Esse de 177, galera Oh, caramba Peraí E que ele tá quanto? Ele tá 206 Né? Esse aqui ele tá 206 Então o que eu tô transferindo ali é o certo Todos eles estão acoplados Tá ok então, ó Legal então, galera Mano, esse vídeo tá ficando muito legal, hein Deixa o seu like aí pra fortalecer, beleza? E destrói o outro, tá? Vai destruir este daqui Tá? Vai transferir pra esse Vamos ver então? Vamos lá então Transfere Isso, vamos ver Vamos lá Confirmo Confirmo Confirmou, galera Então transferiu os atributos aí agora Só que a classificação dos atributos continuaram os mesmos Tá? Aqui, ó Aqui não mudou não, ó Tá? Beleza? Quer dizer Vamos colocar, vamos adicionar ele aqui agora Eles transferiram esse... Ah, ficou, ficou, ficou legal Ficou legal, ficou bom Ficou bom Adiciona ele... Eita doiz Ficou bom, galera Ficou bom, ficou bom Ficou a sensação do momento Ficou apenas 20 ali agora, tá? Cara, bem legal Curti É... Nossa E passamos para a categoria S Eita doiz Beleza? Que coisa boa isso daqui, né, galera? Beleza? Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês O vídeo Tá? Entra pra camp aí, tá, galera? Dos caçadores aí Um grande salto para o Santi Que levou a gente aí No evento Tá levando geral aí, ó Deixa eu ajudar aqui, ó Pra gente do... Punk, né? Eu tenho ele Ah, não É... Deixa eu mostrar a tela aqui Tá mostrando Ele aqui, tá, galera? Ó, tá aqui, ó Beleza? É esse evento aqui secreto, cara Deixa eu só aumentar um pouco Câmera Só vai ter que... Deixa eu colocar ela aqui Tá cortado Beleza, aí Nice Beleza? Olha aí, galera Operação especial secreta Aí... Entra na equipe Tá vendo, ó Só pode... Pra algumas pessoas apareceu já essa... Esse evento Tá vendo? Pra algumas pessoas já apareceram Aí o que acontece, galera? Quem apareceu Ó, eu tava com a categoria Ó Quem apareceu já essa missão Beleza? Aí ele leva a... As pessoas aí Que não apareceu Tá, consegue... Tá levando Olha aí, ó Tá me esperando ali Ó, entrou na partida, ó Não escolhe o buff Assim, só isso aí Não escolhe o... Mano, é porque a qualidade Do... Da gravação Tá desse jeito Depois eu vou melhorar isso aqui Parece que a qualidade tá... Tá um pouco perdida da imagem Olha, velho Tá reduzindo Melhorar isso aí depois, cara Perceba isso, então Era pra tá mais... Em forma... Tava mais em HP Né? Essa aqui deu erro, tá? Bugou Então deixa eu passar lá pra... Bugou aqui Ficou um tempão a tela bugada Passar aqui, ó Tá vendo, ó Bugou Aí ele foi lá Criou o time de novo, tá? Beleza? Aí vai esperar ali A partida iniciar Tá? Ficou Ficou de novo Aí vai aparecer três... É... Três... Três mapas Pra gente poder estar com o time Muito fácil, cara Ó, apareceu Isso aqui são eventos diários, né? Ó, não escolhe o buff Vai aparecer um buff Aí você não escolhe ele, tá? Vai matar aí Porta de... Mano, tem que mudar Essa imagem aqui Será que eu tô gravando? Depois eu vou... Vou dar uma olhadinha aí Esse próprio vídeo Ele pode estar saindo desse jeito Melhorar a qualidade aí Gráfica aí Programa eu não tô atualizando ele Que faz... Grava os vídeos Olha aí, ó Beleza? É, sim, galera Muito bom Valeu mais uma vez aí, ó Ó, aí termina o evento aí, tá? São três etapas, tá vendo, ó? Essa aqui é a primeira etapa A gente concluiu Tá? Aí é não escolha Não escolha essa daqui Não escolha nenhuma Não sei porquê, tá? Mas não escolhe Beleza? Eu tenho que esperar Acabar esse tempo aqui Beleza? Olha aí, ó Aí acabou o tempo Vai vitória E vai aparecer outro mapa Vai carregar outro mapa aqui, ó Tá vendo, ó? Ó, carregou outro mapa aí Muito simples Matando os zumbis aí Beleza? Ó Matando eles De boa Tranquilo Não tem segredo Não tem segredo Desça Agora vamos avançar aqui, ó Não tem segredo Vai matar os zumbis aqui Tá, é muito Certo? Olha lá o boss E vai cumprir a etapa aí Né, ó Cadê? Deixa eu Passou por cima Ele completou Não escolhe de novo, tá? Ah As habilidades aqui, ó Vai pular para o terceiro mapa, tá? Se pulou Tem vez que dá bug Se pulou pro terceiro mapa Que pelo que eu entendi É porque deu tudo certo Né, ó LGG É porque deu tudo certo, tá? O jogo ele tá meio bugado, né, galera? Não entendi como é que funciona isso aqui, tá? A carba tá fazendo mesmo ali a qualidade da imagem Certo? Vou atualizar esse programa aí Pra ver se ele vai ficar legal E aí, galera? Tudo de boas, né, ó Completamos aí o evento Tá? Certo? E o último aí Aí vai aparecer Agora é aqui, ó Quando você completar Vai aparecer essas caixas aqui, galera Sabia disso Aí tem a grátis E tem a dos cupons Tem que ter 500 cupons Dourados aí Tá? Olha aí a premiação Vou abrir aí os 500 Firmam E olha aí, galera Veio um monte ali Olha o tanto de coisa Que a gente ganhou, cara Beleza? Veio um monte Veio muito Olha lá o outro A premiação que vem É bem pouco, né? O grátis Tá? Uma diferença ali de Da ordinária, né? Beleza, galera? Aí, é Terminou o vídeo Agradeci aqui Valeu Tamo junto Sucesso demais, tá? Beleza? Deixa eu ver como é que tá a imagem aqui É, agora que eu vi A qualidade da imagem aqui Ela tá um pouco reduzida, mano Ele mudou automaticamente Então provavelmente Esse vídeo aqui Ele também Ele deve tá Com a qualidade aí Um pouco inferior Tá legal, tá? Mas nos próximos vídeos aí Eu vou Vou melhorar E vou colocar A 8K que eu tava utilizando Beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje Aí não vai embora com likezão, não Deixa o likezão Pra fortalecer aí, tá? Então conseguimos aí Evoluir bastante Ó, tô com 2K Eu tô com buff aqui De Buff de Dano Tô com partícula De dano Caraca, tô com muito dano, velho Tô com muito dano Eu nem tô usando A receita É porque a gente fez O trem aqui agora, né, cara? Olha que legal Isso daqui Beleza? Aí, ó É até bom você poder Tá assistindo Pra você se atentar A isso aqui do Tano, tá? Beleza? Valeu e fui! Tchau!